eu não sei eu não sei ai não posso agora que eu to com o ossinho na mão pelo amor de Deus não tira ao contrário solta um pouquinho solta o outro? ai não quero soltar o outro cuidado na balança mesmo ai a minha asinha ta tão gostosa ih pegava ahhh ainda mostrou grávida não olha só aqui tomada ai você não guardou nada coca coca né caro um milhão de reais valendo agora a pergunta é exatamente o que ele falou nisso? ai gente olha eu lavo a louca eu lavo a louca vou tirar oi José ai papá ai vocês dois não pensem que vou ficar ai sem fazer nada não meus amigos eu vou pecar vocês vão continuar jogando em videogame eles estão fazendo? importantíssimo você faz parte da evolução da criança é alguma coisa mensagem oi 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 oi